Música Graduado primeiro estudante com deficiência visual na Escola Superior de Jornalismo. Mais de 100 jovens com deficiência serão capacitados em cursos profissionalizantes no próximo ano. No espaço de entrevista, conheça os planos do município de Chibuto para a inclusão de pessoas com deficiência. Olá! Está no ar o programa da TV Surdo. O acesso à educação para as pessoas com deficiência, sobretudo visual e auditiva, continua a ser um problema. Vamos começar esta edição do programa da TV Surdo com um emocionante caso de superação, a história de Rafael Bata. Ele é o primeiro estudante cego, graduado no curso de licenciatura em jornalismo, na Escola Superior de Jornalismo. Chama-se Rafael Bata, adquiriu a cegueira aos 18 anos de idade no combate militar. Desde essa altura, a sua vida mudou. O próprio Bata deixou de enxergar as coisas do mundo, mas nunca deixou de enxergar o alcance dos seus sonhos. Com esta nova condição, Bata frequentou o ensino secundário e superior, sendo hoje licenciado em jornalismo. Ele conta como tudo aconteceu. É um sentimento de alegria e de vitória. Porque não foi fácil também fazer os quatro anos de discurso de jornalismo, atendendo e considerando que a escola não está capacitada para licionar pessoas com deficiência visual. Ela não tem professores ou docentes que conhecem o Braille, mas foi um grande desafio até o ponto de conseguir esta licenciatura em jornalismo. Os colegas e amigos consideram Rafael Bata uma verdadeira escola de vida. Foi uma experiência enorme que ele pôde partilhar comigo. E muitas das vezes, sem que ele se apercebesse, ele contribuiu para que eu também continuasse a lutar pelos meus sonhos e alcançar as minhas metas. É uma grande escola para a minha vida em si. Eu continuo a dizer, eu admiro muito a ele. Porque no dia que eu lhe conheci, foi em 1997, a primeira coisa que ele me disse, ele disse, pastor, eu nunca vou pedir esmola na minha vida. Mais do que ver os seus sonhos realizados, Rafael Bata sente-se honrado por ser um exemplo, sobretudo, para as pessoas com deficiência. Muita força, muita persistência e empenhar-se, procurarem o conhecimento. Porque muitas pessoas com deficiência visual, se calhar, podem não acharem-se capazes de estudar. Mas, graças a Deus, existem muitos já licenciados. Aqueles que ainda estão, passa a expressão, na sombra da bananeira, levantem-se, erguem-se, fazem tudo para que possam estudar. E que não é algo complicado. O importante é nos focar no objetivo que é conhecimento. O diretor da Escola Superior de Jornalismo, Tomás Johnny, enfatizou o esforço de Rafael Bata durante o curso de jornalismo naquela instituição e promete torná-la mais acessível à pessoa com deficiência. O longo dos quatro anos superou a dificuldade e chegou ao fim. Hoje nos sentimos bastante honrados em podermos graduar, pela segunda vez, na história da Escola Superior de Jornalismo, em primeiro jornalista, o que nos motiva a melhorar cada vez mais a oferta levada para pessoas com deficiência visual. Grande lição de vida! Parabéns, Rafael Bata! Ainda sobre acesso à formação para pessoas com deficiência, mais de 100 jovens desta camada social poderão beneficiar da formação profissionalizante no próximo ano. O objetivo é dotar estes jovens de conhecimento para enfrentar o mercado de emprego e ou criar autoemprego. Eu não vejo a deficiência em Moçambique como a pessoa em si. Eu vejo a deficiência em Moçambique como falta de abertura, como as barreiras impedem que as pessoas que tenham deficiência saiam. Este é o maior problema da deficiência em Moçambique, as barreiras. Este problema pode ficar para trás. É que, a partir do próximo ano, mais de 100 jovens com deficiência vão beneficiar de cursos profissionalizantes para o acesso ao mercado de emprego e autoemprego através do projeto PIN, brindando-se mais uma porta para a emancipação econômica da comunidade de pessoas com deficiência. Rita Uan, coordenadora provincial do PIN, fala dos objetivos deste projeto. Nós estamos a trabalhar em Maputo, Beira e Pemba, onde iremos trabalhar no empoderamento de jovens com deficiência. Serão formados nas três províncias cerca de 120 jovens, onde estamos a falar de 40 jovens em cada província, jovens com deficiência, terão direito a bolsas de estudo. E para tal, tivemos que fazer algumas parcerias com entidades que já trabalham nesta área de deficiência. Estamos a falar da Light for the Old, estamos a falar do FAMOD, de algumas organizações a nível da Itália, para que realmente possamos adequar o FPLAC a partir das mudanças da sua arquitetura, para receber jovens com deficiência, tenha a sua autossustentabilidade, possa servir de exemplo para os outros jovens que têm deficiência e que se escondem, não têm aquela oportunidade de ingressar a uma escola de formação profissional. Para garantir o sucesso deste projeto, Rita Juan explica que foi necessário concentrar os esforços nesta primeira fase, na capacitação dos seus membros e restauração dos centros de formação, de modo a torná-los acessíveis a pessoas com deficiência. Efetivamente, em cada uma destas cidades já tivemos a formação em língua de sinais para os formadores do FPLAC, já tivemos uma formação em metodologias inclusivas, onde os formadores puderam se beneficiar de como desenvolver material didático para receber esse grupo-alvo. Já fizemos também uma pesquisa emancipatória, onde os jovens são os principais protagonistas e eles foram a 100 empresas, onde realmente viram por que é tão difícil o acesso de jovens no mercado de emprego. Mesmo tudo a postos, para que seja feita uma formação em tiques, para pessoas com deficiência visual, para que esses também estejam dotados a utilizar o material informático e também iremos construir rampas, iremos adotar as casas de banho, tornando elas inclusivas para receber essas pessoas com deficiência. Este projeto foi apresentado em Maputo durante a primeira conferência sobre a inclusão social e econômica de jovens em Moçambique, com o objetivo de divulgar os direitos das pessoas com deficiência. Helena Pani, da Agência da Cooperação Italiana, financiadora do projeto, explica o motivo para trabalhar com esta camada social. Nós achamos que, infelizmente, as pessoas com deficiência em Moçambique estão sendo ainda muito marginalizadas e escondidas. E esse é um problema bastante grande, porque tem uma porcentagem grande de pessoas com deficiência, que muitas vezes nem aparecem nos números, nas porcentagens da população. E todas as pessoas, na verdade, podem enfrentar situações de deficiência na própria vida, consigo mesma e com as famílias, os amigos. E aqui em Moçambique, como em muitos países, é ainda muito difícil o acesso para as pessoas com deficiência aos principais serviços, então, educação, saúde e trabalho. E é com essa visão, com esse objetivo, que nasceu esta ideia e este projeto. Um dos requisitos exigidos para o acesso ao mercado de emprego é a formação. É nesta linha de pensamento que os participantes, nesta conferência, vêm com bons olhos estas iniciativas, pois é uma oportunidade para empoderar as pessoas com deficiência. Vai criar condições para as empresas puderem albergar as pessoas com deficiência, porque uma das maiores justificações ou desculpas de não abertura de empregos para as pessoas com deficiência é que as pessoas com deficiência não têm habilitações ou capacidades ou conhecimento para trabalhar. Agora, com essas formações que a AIFO e a companhia, em coordenação com as outras organizações, vão criar, vai dar mais input, vai dar mais conhecimento às pessoas com deficiência de modo a responderem às necessidades das empresas. Sendo assim, vão poder participar da sociedade é muito bom e está de parabéns a toda a sociedade pela essa abertura. Os potenciais empregadores já vêm ganhos com este projeto. Eu julgo que a iniciativa é bastante de louvar, porque a nossa posição em relação às pessoas com deficiência é que são pessoas que alargam a potencialidade de trabalho. Portanto, são pessoas que, como todas as outras, podem ter características bastante boas, bastante vantajosas e que provavelmente o fato de terem deficiência inibe de participarem e não nos dá a oportunidade de ir buscar esses talentos. Portanto, é esta a nossa posição em relação a isso. Vamos observar uma pausa. Até já! Pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV Surdo. Clique no ícone com o emblema da TV Surdo e, de seguida, instale. E já está. É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora. TV Surdo. Mídia Inclusiva. Olá. Estamos de volta ao programa de televisão mais inclusivo do país. Celebre-se em dezembro o mês da pessoa com deficiência. Entre várias atividades comemorativas, a TV Surdo organizou um torneio de basquetebol em cadeira de rodas, um momento que serviu para juntar pessoas com deficiência das províncias de Maputo e Manica para enaltecerem os direitos desta camada social. Por ocasião do mês da pessoa com deficiência, a TV Surdo, em parceria com a AAIPD, organizou um torneio de basquetebol em cadeira de rodas, com o objetivo de massificar a prática do desporto por esta camada social. Luís Rodrigues, professor de educação física e treinador de basquetebol adaptado, faz um balanço positivo do evento. Avalio como muito positiva. As duas equipas se encestaram, divertiram, fizeram um trabalho importante de sensibilização, gostaram e se motivaram para continuar a praticar atividades físicas de esporte. Porém, Rodrigues lamenta a fraca participação de pessoas com deficiência em atividades desportivas. Apenas o desafio estava em juntar o grupo para começar a treinar, porque, como costumo dizer às pessoas com deficiência, às vezes não estão acostumadas a serem convidadas para fazer atividade física e de esporte. Então, o mais complicado do grupo foi criar o grupo. Para os atletas, a falta de equipamento adequado para a prática de modalidades adaptadas pode estar na origem da fraca adesão. Para fazermos este jogo, tivemos que jogar com cadeiras emprestadas da equipe de esmoio, porque eles têm cadeiras próprias para o desporto e nós não temos. Então, é muito mais seguro, é muito mais apropriado. O Dia Internacional da Pessoa com Deficiência é celebrado a 3 de dezembro e foi instituído pelas Nações Unidas em 1992. Do desporto, passamos para a saúde sexual e reprodutiva, um assunto que continua a preocupar, sobretudo, a adolescentes e jovens. Veja, na peça a seguir, algumas preocupações comuns desta camada social e saiba como elas podem ser satisfeitas. Uma das questões que mais me apontam, ou que ainda não tinha resposta, é será que estou preparada para o sexo? E quando eu posso saber que estou verdadeiramente preparada para o sexo? Esta é a preocupação desta e de outros adolescentes. Mas como este jovem satisfazem as suas dúvidas? Quando tenho uma dúvida, vou ter uma amiga vizinha que tem como me explicar, como eu posso dizer, me ajudar a perceber mais do assunto. Eu, quando tenho uma dúvida, vou ter como amigo para ele me esclarecer a dúvida. Para ajudar a responder a esta e outras preocupações, a Amodefa capacitou um grupo de jovens voluntários que disseminam informações sobre saúde sexual e reprodutiva nas escolas e na comunidade. Eu falo com toda a comunidade, com toda a faixa etária, mas tenho um grupo que eu me focalizo mais, que esse grupo tem a idade de 10 a 24 anos. Esse grupo que eu trabalho muito mais com ele, e esse grupo onde eu encontro é nas comunidades, tanto fora da comunidade, também na escola. Eu falo com toda a comunidade, com toda a faixa etária, mas como é que Manuel Machiana se torna ativista? Lá na minha comunidade, tínhamos um grupo de jovens, em que esse grupo de jovens participava de algumas sessões, que lá um jovem também dava essas sessões. Lá nós falávamos da saúde sexual e reprodutiva. Foi neste momento que eu comecei a gostar muito do ativismo. Um dos constrangimentos que Manuel enfrenta são os mitos e tabus à volta deste assunto. Mas ele espera ver todos os adolescentes e jovens informados sobre saúde sexual e reprodutiva. Estamos a educar o próprio adolescente jovem, para ele mesmo saber se prevenir, para ele mesmo saber como se defender. Vamos a mais uma pausa. Voltamos num piscar de olhos. Pega no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV Surdo. Clique no ícone com o emblema da TV Surdo e, de seguida, instale. E já está. É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora. TV Surdo. Mídia inclusiva. Olá, estamos na terceira e última parte do programa da TV Surdo. Vamos começar este bloco com uma entrevista. O nosso convidado de hoje é o presidente do município de Chibuto. E a conversa gira em torno dos planos deste município para a inclusão de pessoas com deficiência. Sejam bem-vindos ao espaço desta entrevista. Hoje recebemos em estúdio o senhor presidente Enrique Albino Machava e dele do Conselho Municipal do Chibuto. Onde agradecemos, senhor presidente, a sua presença e ter concedido, aceitado o nosso convite. Visitar a TV Surdo também. Estamos aqui para saber um pouco daquilo que são os trabalhos do Chibuto. Dizer que o Enrique Machava foi antes de ser eleito presidente do Conselho Municipal do Chibuto. Foi delegado provincial do INAS em Chechai durante... Trabalhou vários anos e com ele que vamos conversar nos próximos minutos. Principalmente, vamos falar acerca dos trabalhos ligados às pessoas com deficiência. Grupos vulneráveis que diz respeito ao nível daquela parcela do país. Senhor presidente, durante este período está como idil de Chibuto. Que avaliação faz em termos de serviços, a prestação de serviços para pessoas com deficiência no que diz respeito à acessibilidade, ao acesso ao emprego a esta camada social? Dentro daquilo que é o trabalho do município, um dos princípios, bases, primeiro, é o respeito às diferenças, é a priorização da própria pessoa com deficiência no atendimento, na flexibilização dos processos, e também em termos de assistência direta para alguns grupos. Trabalhamos em parceria com as instituições afins, falamos dos serviços distritais, saúde e ação social, assim como o Instituto Nacional de Ação Social. São muitos casos que, de vezes sem conta, relacionados com pessoas com deficiência, pode ser pela deficiência física ou sensorial, que entram a colocar os pedidos ao município. Alguns pedidos em termos de resposta, possível, pode ser mesmo pelo município. Outros pedidos canalizamos ou articulamos com o setor da ação social, através do INAS principalmente, e muitas das vezes conseguimos satisfazer. Atuar na questão da acessibilidade é uma das premissas. Nós temos interagido sempre com as instituições que estão dentro do nosso município, mesmo com os agentes econômicos, para que criem as condições, bases de acessibilidade da pessoa com deficiência aos edifícios ou aos locais de atendimento. Sabemos que para pessoas com deficiência auditiva, a comunicação ainda é uma barreira para essa camada social. A nível da idilidade, há um trabalho para que esses munícipes, quando vão ao município, querem algum serviço, sejam atendidos sem nenhum problema. É um desafio que ainda temos, e contamos já desde já com a TV surda para que possamos ter a articulação de vida. Porque nós precisamos, na verdade, de ter pelo menos dois, numa primeira fase, dois técnicos que atuam na instituição, que tenham o domínio da língua de sinais. Porque são muitos os concidadãos nossos, munícipes e não munícipes de Chibuto, mas de outros quadrantes, que passam para pedir certos serviços de município. E a comunicação tem sido uma barreira. Quando alguém tenta compreender, é diferente de quem entende, porque está preparada. E nós sabemos que esse que era antes um tabu, a comunicação, que era uma simples experimentação, agora é uma arte própria, porque há condições já criadas, as pessoas estudam e interagem de forma muito direta, sem muita dificuldade. Então, é nosso desafio agora, termos que colocar, pelo menos numa primeira fase, dois funcionários já serem capacitados em língua de sinais, que é para flexibilizar esta comunicação, para facilitar a comunicação. E é uma base também, achamos que estes dois técnicos iniciais podem ser uma base para podermos também capacitar mais técnicos. Este foi o primeiro ano do mandato, não é? Do mandato do senhor presidente, há algumas realizações durante este período, já neste primeiro ano, a nível da autarquia de Chiboto. O município de Chiboto, em termos de grandes desafios, o primeiro desafio é a água, era a água, mas dizer que, felizmente, o governo central investiu para que Chiboto saísse da situação de grave problema de água. Está em conclusão, está quase já na fase de ensaios, o sistema de abastecimento de água da cidade de Chiboto, e ainda este ano poderá ser inaugurado, o sistema. É um sistema com uma capacidade muito grande, acima de 40 mil ligações, tem capacidade acima de 40 mil ligações. Então, o problema da água está definitivamente colocada, é uma questão de tempo, é uma questão de pouco tempo para se fechar. Estamos a trabalhar e com passos muito já avançados para que o sistema seja gerido pelo FIPAG, e isso vai ajudar a colocarmos a gestão do sistema em empresas com capacidade, com experiência e capacidade de poder assegurar para que o sistema aguente por muito tempo. O nosso desafio é termos uma cidade bem iluminada, uma cidade que tenha energia em todos os bairros. Cidade é água, energia, estradas boas, saneamento, temos ainda problemas de saneamento, mas estamos a trabalhar e temos fé que vamos conseguir minimizar, vamos conseguir minimizar. Os problemas vão se minimizando aos poucos. E, senhor presidente, mesmo na data final da nossa entrevista, em relação ao desporto, esbute, haver recente desportivo, falo do campo, às vezes temos comunidades que levar do campo para a construção de casa, a idilidade está acotelada a situação de reservar os recente desportivos para que haja mais jovem a praticar o desporto. Uma das áreas que abraçamos de forma forte é a área do desporto. É por isso que entramos para o futebol, criamos logo no primeiro momento, meses depois de iniciarmos com as atividades, um torneio desportivo dentro dos bairros do município, envolveu quase todos os bairros, era para medirmos o pulsar e vimos que havia uma entrega muito forte dos munícipes, dos jovens e avançamos depois do torneio com um campeonato municipal. Está em construção no Chibuto agora o campo do Chimundo, só que é um campo municipal de Chimundo que achamos que só no próximo ano é que podemos avançar com a conclusão. Para terminar, algumas últimas considerações, senhor presidente? Então, agradecer à TV Surdo por esta iniciativa, por este convite, este momento ímpar. Nós achamos que apreciamos de forma muito especial o trabalho desenvolvido e achamos que, como município, também precisamos de estar mais próximos. A questão da deficiência é aquela que pode envolver todos. Hoje, a pessoa pode achar que não é, mas amanhã pode ser. é preciso que se criem bases que qualquer um não tenha dificuldades de inserção, de superação. A deficiência não tem que ser algo que crie traumas. É preciso que seja encarada como uma situação concreta que acontece a qualquer um. E, para que isso aconteça, é preciso que se criem condições concretas para que as pessoas não fiquem limitadas à situação em que puderem se encontrar. Foi assim que hoje conversamos com o presidente do município de Xibouto, Henrique Esmachava, que nós conversamos sobretudo em torno da pessoa com deficiência a nível daquele município e não só nas realizações de Xibouto. Para si, que esteve em nossa companhia, o nosso muito obrigado, nós voltamos numa próxima oportunidade. Até lá. Vamos à aula de língua de sinais moçambicanos. Olá, bem-vindo à aula de língua de sinais de Moçambique. Feliz dia da família. Feliz dia da família. Feliz dia da família. Está tudo dito nesta edição do programa da TV Surdo. Prometemos voltar daqui a 7 dias. Continue a seguir-nos através das nossas contas Facebook e Youtube.